Fala, tropinha! Beleza? Iniciando pra vocês mais um episódio aqui do Modo Carreira na Ponte Preta no SM 2022 E nesse episódio, rapaziada, vamos estrear na Libertadores da América e também no Campeonato Brasileiro Iniciando, né, de fato, a quarta temporada aqui no Modo Carreira Então, mano, pra fortalecer, antes de tudo, deixa o likezão aí embaixo, se inscreve no canal também Ativa o sininho e não esquece de compartilhar esse vídeo, compartilhar o episódio, compartilhar a série Pra tá fortalecendo cada vez mais o canal. Então é isso aí, família, tamo junto e vambora para o vídeo Bora lá, rapaziada, para mais um episódio aqui do Modo Carreira na Ponte Preta Estamos chegando aí no trigésimo episódio e vou mostrar pra vocês aí, mudar um pouquinho, né Vou mostrar pra vocês os grupos da Libertadores da América dessa quarta temporada, 2024 Grupo A, River Plate, Júnior Barranquilla, União Espanhola e também o Flamengo No grupo B, Estudiantes, Colom, Atlético Mineiro e Liverpool de Montevideo No grupo C, temos aí o Ceará, Fênix, Boca Júnior e Independente Santa Fé No grupo D, Penharol, Corinthians, Vélez Sáspode e Milionários No grupo C, que é o nosso grupo, Universidade Católica, Atlético Nacional, Rosário Central e, claro, Ponte Preta O nosso grupo é um pouquinho difícil, rapaziada, mas dá pra passar em primeiro ou em segundo colocado No grupo F, temos o O-Ringues, Tolima, Atlético Paranaense e Lanús No grupo G, Colo-Colo, Nacional do Uruguai, São Paulo e também o Racing Club E pra fechar, no grupo H, River Plate de Montevideo, União La Calheira, Palmeiras e o Talheres da Argentina E agora sim, rapaziada, vou mostrar pra vocês o calendário No episódio passado, estreamos aí na quarta temporada, né, fizemos amistosos Primeiro jogo foi 1x1 contra o Colom, depois vencemos os Estudiantes Vencemos também o Gimnasio La Plata e na final, né, da competição de pré-temporada Perdemos para os Estudiantes E nesse episódio, vamos jogar contra o RB Bragantino, Santos, Internacional Atlético Goianiense pelo Brasileirão Rosário Central pela Libertadores, né, nossa primeira rodada E pra fechar o episódio, América Mineiro e Fluminense Fique ligado aí, rapaziada, que alguns jogos eu vou simular Vou trazer só o resultado pra vocês Então vamos lá, rapaziada, para o nosso primeiro jogo aqui no Campeonato Brasileiro de 2024, né Nossa estreia, RB Bragantino contra a Ponte Preta Vamos estrear fora de casa no Abi Abichedid Então, mano, o RB tem um time bem forte, um time bem legal Mas, claro, a Ponte Preta vai em busca da vitória nessa primeira rodada Pra começar com o pé direito aqui no Brasileirão Vamos pra cima em busca dos três pontos Final de jogo, rapaziada, zero para o RB Bragantino Três para a Ponte Preta Grande vitória fora de casa Neilton aos 13 minutos Alain Franco aos 28 E João Victor aos 68 minutos Fizeram os gols aí da Ponte Preta nessa partida O homem do jogo foi o nosso lateral direito Igor Vinícius joga demais O RB jogando em casa ficou com 45% na posse de bola Sete chutes e um foi no gol E a Ponte Preta ficou com 55%, 10 chutes e 6 no gol De 6 chutes no gol, 3 entraram Então, bom aproveitamento aí da Ponte Preta nessa partida Classificação na tela pra vocês Na primeira rodada O Vasco tá em primeiro aí, ó Com 3 pontos, né Mas o Palmeiras, Ponte Preta, Atlético Mineiro Ceará, Cuiabá e Flamengo, né Também venceram E estão com 3 pontos aí nessa primeira rodada E aproveitando aqui, rapaziada Chegou uma boa proposta aí do Palmeiras Pelo zagueiro João Victor, né Nosso zagueirão E a proposta é muito boa, hein 16 milhões e 500 mil por ele O valor dele é 11 milhões, né Mas é claro, ele é jogador importante Nosso zagueiro titular Então vou rejeitar essa proposta Bora lá, rapaziada Para a segunda rodada do Campeonato Brasileiro Ponte Preta contra Santos Vamos jogar dentro de casa agora, né Estreando dentro de casa No Moisés Lucarelli Vamos pra cima Vencemos a primeira E claro, quero mais uma vitória Mano, eu quero muito vencer esse Campeonato Brasileiro E eu garanto, rapaziada Garanto pra vocês Que vai ser nessa temporada Que vamos ser campeão brasileiro Vamos pra cima Em busca da vitória Fim de jogo, rapaziada Mais uma vitória 3 para a Ponte Preta 0 para o Santos Vencemos de novo, né Por 3 a 0 O Neilton marcou o primeiro gol Aos 3 minutos Ibama aos 88 E o Iago marcou aos 91 Fechando o caixão do Santos, né Mais um 3 a 0 O homem do jogo foi o Igor Vinícius Mais uma vez Desde a temporada passada Todo jogo ele tá sendo melhor Na aposta de bola 53% para a Ponte Preta Contra 47% do Santos Nas finalizações 13 contra 4 Em chutes a gol 8 para a Ponte E 1 para o Santos Tabela tá aí pra vocês, rapaziada E a Ponte Preta Assume a primeira colocação Nessa segunda rodada Com 6 pontos Mas com 6 pontos também Temos aí Atlético Mineiro Palmeiras E Cuiabá Fechando o G6, né Vasco da Gama Com 4 E o São Paulo Também com 4 Na sexta colocação Partiu para a terceira rodada Do Campeonato Brasileiro Vamos lá Ponte Preta Contra a Internacional Rapaziada Mais uma vez Jogando dentro de casa No Moisés Lucarelli Estamos liderando Começamos bem Nessas duas primeiras rodadas Vamos lá pra cima deles Tentar a vitória Permanecer na liderança E claro Conseguir 9 pontos No Campeonato Brasileiro Boa, rapaziada Mais uma vitória da Ponte 1 a 0 Em cima do Internacional Gol do Reiniero Aos 30 minutos, né Nossa contratação aí Para o ataque Nessa temporada No craque do jogo Igor Vinicius Foi o melhor, né Como sempre Na posse de bola 57% para a Ponte Contra 43% Do Internacional Nas finalizações 9 Contra 4 Em chute a gol 6 para a Ponte E 2 para o Inter 1 a 0 Vitória básica Mais 3 pontos na conta Tabela pra vocês, rapaziada Ponte Preta Segue líder Com 9 pontos Mais o Balmeiras Em segundo colocado Também tá com 9 E o Atlético Mineiro Em terceiro Também com 9 pontos Com 7 Temos ali O Grêmio São Paulo E o São Paulo E fez no G6 Ceará Com 6 pontos Então por enquanto Aí já vai se formando A tabela do Campeonato Brasileiro Simulei aqui, rapaziada A partida contra o Atlético Goianiense E não deu para a Ponte Preta 2 a 1 Para eles Mas começamos vencendo Com o gol do Ribamar Aos 7 minutos Depois o Matheus Jesus Foi expulso E o De La Torre Virou para o Atlético Com o gol Aos 44 E o outro gol Aos 52 Na posse de bola 53 contra 47 Nas finalizações 12 contra 6 Em chutes a gol 4 contra 3 E assim fica a tabela Do Brasileirão Na quarta rodada Com 12 pontos Palmeiras E Atlético Mineiro Com 10 Grêmio E São Paulo E com 9 pontos Ceará E Ponte Preta Fechando O G6 Do Campeonato Brasileiro Vamos lá, rapaziada Estrear na Copa Libertadores da América Ponte Preta Contra Rosário Central Um adversário Muito difícil Mas estamos jogando em casa Vamos com a ajuda Da nossa torcida Vamos para cima E tentar a vitória Nessa primeira rodada Da fase de grupos Da Libertadores Partiu para o jogo Em busca dos 3 pontos Fim de papo, galera Um para a Ponte Preta Um também Para o Rosário Central Da Argentina O Domingues Fez o primeiro gol Da partida Para eles E o Ribamar Marcou um minuto depois Empatando o jogo Aos 15 minutos O homem do jogo Sempre ele Igor Vinícius Na posse de bola 56% Para a Ponte Preta Contra 44% Do Rosário Central Nas finalizações 14 contra 9% Enxutos a gol 6 para a Ponte E 4 para o Rosário Central Tá então Fim de jogo 1x1 Ficou empatado Tabela para vocês Do grupo E Da Libertadores Todo mundo está empatado Com um ponto Universidade Católica Rosário Central Ponte Preta Em último colocado Atlético Nacional Da Colômbia É a primeira rodada Não tem nada decidido Mas vai pegar fogo Essa fase de grupos Simulê rapaziada A quinta rodada Do campeonato brasileiro Zero para a Ponte Preta Zero também Para o América Mineiro Jogamos dentro de casa E ficamos com apenas Um ponto O Alan Franco Foi expulso E o melhor do jogo Foi o Igor Vinícius Na posse de bola 57% Contra 43% Nas finalizações 14 contra 9% Enxutos a gol 7 contra 3% E na classificação Palmeiras é líder Isolado Com 15 pontos 5 jogos 5 vitórias Segundo é o São Paulo Com 13 Terceiro o Atlético Mineiro Também com 13 Com 10 Temos aí o Ceará Na quarta colocação E o Grêmio na quinta E a Ponte Preta Também com 10 pontos Vem fechando os G6 Do Brasileirão E aqui na Copa do Brasil Rapaziada Na terceira rodada Grêmio e Botafogo Fluminense e Internacional Juventude e São Paulo e Correia Vasco da Gama E Grêmio e Novo Horizontino RB Bragantino e Bahia Tom Bense e América Mineiro Atlético Goinense e Santos E por fim Cruzeiro contra o Santo André Quem passar daí Vai pegar os times Que foram para o Libertadores Nas oitavas finais Da Copa do Brasil Partiu família Para o último jogo Desse episódio Fluminense contra a Ponte Preta Vamos jogar fora de casa No Maracanã Pra fechar com o episódio Rapaziada Precisamos vencer Perdemos contra o Atlético Goinense E empatamos contra o América Temos que recuperar aí E conquistar os 3 pontos Nesse jogo Fim de jogo galera 2 para o Fluminense 1 para a Ponte Preta Infelizmente não deu para vencer O Germán Cano Marcou duas vezes Para o Fluminense E o Alan Franco Marcou para a Ponte Preta O Cano foi o melhor em campo Na posse de bola 47% para o Fluminense Contra 53% da Ponte Preta Nas finalizações 8 contra 17% Em chutes a gol 4 para o Fluminense E 7 para a Ponte Jogamos até melhor Rapaziada Mas infelizmente Não conseguimos a vitória Nessa partida Classificação final do episódio Rapaziada Aqui no Campeonato Brasileiro O Palmeiras vai terminar líder Isolado Com 18 pontos Com 16 pontos Temos aí o São Paulo E o Atlético Mineiro Com 13 Ceará Que está em quarto Com 10 pontos Temos aí o Grêmio E o Atlético Paranaense Que está fechando o G6 E a Ponte Preta Termina o episódio Na sétima colocação Também com 10 pontos E lá embaixo No Z4 Temos aí Internacional Havaí América Mineiro E a Chapecoense Na artilharia Churim Alisson E Matheus Vital Vão dividindo aí Com 4 gols cada um E nas assistências O Richardson E o Dudu Estão com 4 assistências Até agora No Campeonato Brasileiro Show de bola Rapaziada Finalizando mais um vídeo Para vocês Foi um episódio bom Até né rapaziada Iniciamos bem O Campeonato Brasileiro Nas 3 primeiras partidas Foi 3 vitórias Mas depois Caímos um pouco E terminamos o vídeo Na sétima colocação Do Brasileirão E na nossa estreia Da Libertadores Empatamos contra o Rosário Central Em 1x1 Espero muito né Que a Ponte Preta Consiga sua vaga Nas oitavas de finais Então se você gostou Do vídeo Deixa o like aí embaixo Para fortalecer A série rapaziada Se inscreve no canal também Ativa o sininho E compartilha o canal Compartilha a série Aqui desse lado Eu vou deixar A playlist do Motocarreira E desse lado aqui Eu vou deixar O último episódio Se você não ouviu Passa lá Então é isso aí família Eu vou terminar o vídeo por aqui Até a próxima Valeu fui Tamo junto é nóis Beijo Beijo E aí O que é isso?